e essa é a feira da galinha caipira pessoal de campina grande vamos dar início aqui ó a fila das aves tá bastante cheio hoje aqui nessa parte aqui da fila da galinha bacana demais meu amigo Mário já tá por ali que eu tô vendo se o Del já tá por aqui também ó a fila da galinha caipira fila das aves que a fila grande não é inscrito canal vai se inscrevendo aí vai deixando aquele like não esquece de ativar o Sininho para receber as notificações e hoje tem bastante tem paturi né seu Del tem paturi a partir quanto aí seu Del 40 reais cada um paturi aí ó olha que paturi bonito aí ó 40 reais de paturi ó e o gosto branco 120 o casal é casal 120 casal e o pessoal comentou falou manda um abraço para senhora lá do chazinho para Dona Nenê então essa aqui tá quanto hoje Dona Nenê 40 reais 40 reais aqui ó coisa boa e essa aqui é a compulsa coisa se quiser aí ó 3050 ainda 3050 vai escolher aí ó 50 aí das aves aqui compulso se quiser e a matrizão na lá da Nenê 35 aí e hoje tem chá será aí é 35 aí eu já a galinha esse aqui é 35 né 25 aqui é 35 a matrizão na hora e o cara bonito tá aqui pessoal as paturinhas olha o que é bonito aí ó e aqui tem guiné também ó tá quanto o guiné? 50 guinézinho aí a puera aqui 65 aí assim né 50 e 65 70 galo e a caipira a partir de 60 reais 60 e 65 e peruzão? 180 180 olha o tamanho do peru aí coisa boa sempre trazendo bastante aves aqui a feira das aves de Campina Grande o Seu Dél também traz um lote aqui de boda olha que lote de boda aqui do Seu Dél vai tá vendido Seu Dél e Seu Dél os boda vendeu já já tá vendido olha isso tudo vendido aí tem essa aqui tem um lote aqui ó obrigado Seu Dél obrigado Nenê vou vir tomar um chazinho daqui a pouco vou vir daqui a pouco eu vou vir tomar um chazinho Marihau da boiador já tá boiando olha os peruzão aí frangão é a conta patrão hoje? a conta é os frangão hoje? só 50 a 50 a 50 aí ó 50 aí os frangão também? os frangão também a 50? tudo a 50 aí 50 reais aí por nome é a galinha obrigado Nenê ô Ramin tem o que hoje? eu tenho essa frangão a conta que hoje Ramin? é barato 25 25 hoje tá no preço e aqui a conta as grana? a frangão aí é 40 reais 40 reais é o Ramin da galinha um lotezinho bom aqui ó olha o seu bigode lá vai fazer o negócio mais do seu bigode? como é que vai? beleza seu bigode? não vai não vai graças a deus valeu Ramin parece que tu tá meio valeu tu tá meio brabo hoje eu tô na louca trabalhando o povo trabalhando o povo escarientado fala o Felipe lá do Portugal Júlio lá trabalhando testado e aprovado? testado e aprovado e um bom dia pra todo mundo valeu Ramin tamo junto misturado vamo aqui seu bigode seu bigode seu bigode tudo na paz tudo na paz graças a deus tudo na paz é só alegria só alegria só alegria aí seu bigode tem pata quanto hoje seu bode? 25 25 caipira capoeira capoeira quanto? isso é a 30 aí 30 aí 40 40 todo preço esse aqui é o exótico é diferente 35 35 aí seu bigode já vendeu a 30 aqui na casa do bigode é ai seu bigode compra agora é conversador eita chega pra cá vamos negociar seu bigode é aí ó bora bigode compra a quanto é? vou vender a 30 aí a 30 bosta bosta sopra aí a 30 a quanto? olha aí a quanto? olha que queda da aguda aguentou a 15 mas não ele só quer pedida não é vendida e importada não é comprada vem a carro vamos negociar daí conta aí ó a 30 quanto seu bigode não quer? eita aí ó boa feira aí tudo de bom obrigado meu amigo eita vamo lá ó vamo aqui em Mário pessoal Mário pro Mário hoje tá meu amigo Mário e aí meu chefe belezinha? como é que tá? tudo da paz? tudo da paz? o mar hoje tá carregado rapaz aí ó tem peru tem peru olha o tanto aí ó os peruzinho a quanto mas peru? esses frangos de peru a 120 120 e as peru ó a 120 também 120 também tem peru velho 200 conto 200 conto pesado é Mário? muito pesado tem frango bom os frangos da 60 capoeira Mário? capoeira tem as franginhas 40 40 a capoeira velha Mário? a capoeira velha tá pronto 80 70 a linha boa 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 tem a da ilha vamo botar com essa da ilha? a da ilha a quanto? 40 40 a paria tem os capões esse é capão Mário? capão Mário? capão Mário quanto tá o capão Mário? 130 130 capão quem não sabe o que é capão? é o frango capada é o frango capada aí é o mar aqui é teu nome aí? aqui é do Medinho é que teu nome é? é o Didi é o Didi Didi tá quanto aqui? os gansos? os gansos tá 70 70 o casal é um só? um só 70 perua a perua 130 aqui ó aí tem um franguinho né? o franguinho aqui tá de 30 é de 40 é de 40 é de 40 é de 40 aqui também ó eita fila das almas aqui ó olha que lodo bom aqui né Mário tudo bem aqui Didi obrigado meu amigo boa fila tudo bom Mário quase uma vez se tudo der certo quarta-feira quarta-feira domingo eu tô lá em Cariatá se tudo der certo lá beleza um abraço meu amigo tudo bom bom trabalho obrigado Mário tem o que hoje? pavão pavão novo pavão novo pavão novo pavão novo pavão novo casal 250 casal pavão novo aí ó pavão novo aí ó pavão 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 desse outro é quando? 250 casal também pavão 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 é aqui é um paizão que a gente não faz eu zinho aí no beijo é lá de marinho marinho terra boa ação lá para a galera do marinho que assiste o canal seu canal aí na hora valeu olha dois xará aqui ó é doze batista onde tava antes do marinho do batista aí ó esse tá ficando careca tô ficando cabelo branco valeu batista suro aí valeu valeu guerreiro valeu valeu eita rapaz ele é o outro ele marinho não sempre mario mas saiu eu tenho aqui também de fato caturi olha galera beleza ele vai para mim a esposa aí para o pai para a minha mãe aí para galera da ramada aí ramada valeu não na hora beleza oi solourinho Tô preso O peru velho 200 conto velho Aí tem uns franguinho menorzinho Olha quanto é esse novo 80, 70 Aí ó, coisa boa aí Como é que tá Taperuá? Tudo bem lá né? Deu uma chuvadinha já? Manda alô pra galera lá Taperuá lá em geral né? Obrigado seu Lourinho Tudo bem E o queijo aqui amigo, dá quanto preço? O quilo do queijo? 27 patrão E o manteiga tem? 15 reais aqui, meio quilozinho hein? É, barrendo meio quilo Não, não é o queijo? Gado bravo, terra boa Ali produz queijo hein? Valeu meu amigo, obrigado Valeu Milim cozinado é bom demais Tô com a conta mão hoje ainda 25 25 aí a mão de milho aí Bem verdinho aí Hoje eu tô suprimo Tudo acompanhado aí ó Um carro bravo? Tem a mança ele A mança mesmo? Aí ó, vai testada Essa aqui é Rune Motorista Rune do Fred Filhão do Macarro Filhão do Macarro Filhão do Macarro Filhão do Macarro Da hora 310, 85, 33 Filhão do Fred? Filhão do Fred Olha bonitinho ele Esse aqui é Jair do Contentor O que é original Na hora Filhão do Macarro Um que não queria rogar na vida Olha aqui ó Aí ó O redimido bem verdinho aí, ó Valeu Obrigado Olha o estilo, rapaz Faz mesmo aí, mostra aí Divulga o seu trabalho aí, rapaz Aqui, ó, precisando de ferro de inox, ó De inox, com ferro normal Pode mandar a sua marca que a gente faz Procurar isso É 9407-6107 9407-6107 Falar com o Aristide Na hora aí, ó Testado Valeu Bom dia Como é que tá o preço aí das galinhas hoje? 55 Pronto, galinha Tem algum capado aqui ou não? Tem não, né? Tudo inteirinho aí 55 reais o galão aí Bora show E aí, meu grande Como é que tá, show? Tô por aqui escapando, né? Hoje eu vim por aqui, ó, por dentro Eles terem em casa Tem espaço pra todo mundo E esse aqui? Já é um modelo Bora, Bruno Se liga, Bruno Como é que tá? Não, Bruno, o gente tá animado Ele lembrou de quê? Não, o gente tá animado Será? Tá, o gente tá animado Não pegou o céu ainda Ah, mesmo É alta, dois pés Ô, cachorro, quanta essa uva boa? 108 reais um quilo 8 reais aí hoje, ó Aí, ó Caju 15 a 10 Eita, agora o Nigo tá aqui, viu? Abacaxeira, 3 reais o quilo Cozinha na água fria? Começa, ela começa Começa, começa aí, ó Quanto quilo? 3 reais 3 reais, ó Abacaxeira, 3 batatas É a barraca do show Aqui tem abacaxeira Esse foi do vizinho que eu sei Foi do vizinho, ó Abacaxeira, tá aí diretamente Do lado do vizinho Se machucou não pra ter esse abacaxeira? Quem não tem a manha não entra não É Comiu? Gostei, hein? Quem não tem a manha não entra não Aí, ó Valeu, Bruno Valeu, show Tamo junto Vamos encerrar aqui, pessoal Feira das aves De Campina Grande Paraíba Bastante cheio hoje aqui, pessoal Vamos falar da Prisma Poços A Prisma Poços é uma empresa De perfuração de poços Residindo em Campina Grande Atendendo aí 3 estados Paraíba, Pernambuco E Rio Grande do Norte A Prisma Poços perfura Até 150 metros de profundidade Devido aí até em 10 vezes No cartão A pessoa em furar o poço É com a Prisma Poços Bom, vamos lá Boa! Tchau, tchau! Tchau!